Fala meu povo lindo, Eloy Pereira na área, hoje dia das crianças Pra vocês, um feliz dia das crianças, porque todo mundo tem uma criança dentro de si, né? Se você não tem, resgate essa criança que tá dentro de você e deixe florescer esse lado alegre da vida É, Eloy, por que não tá fazendo vídeo? Já expliquei isso aí em alguns vídeos Mas vou explicar de novo, pra quem não sabe, galera, não tá focado em campanha política Esse canal é pré-candidato a vereador de Salvador, mais uma vez Em 2016 eu dei um apoio contra agosto, mas deu um apoio Não fui eu que coloquei ele nesse esquema E agora, mais uma vez, ele resolveu apostar Então, como eu já tinha dito a ele, não, se você for entrar no mundo político como candidato Eu tô fora, não vou apoiar E mesmo assim ele foi, ele tem livre-arbítrio, tem esse desejo, tem esse sonho Aí, a todo vapor Briguei com ele? Nenhum momento Nada de briga Só essa questão Eu não apoio o Nau como político Eu não tô fazendo a campanha dele Mas ele tem todo o direito de seguir esse sonho que ele tem Seja o que Deus quiser Então, todas as vezes que eu fizer um vídeo aqui, que eu trouxe alguma novidade Eu vou explicar isso aí E outra coisa O motivo que eu tô fazendo esse formato aqui É pra não deixar o canal parado Porque senão o canal, né, a galera quer conteúdo Então, quem tá vendo isso hoje Entenda Se você gostar, continue aí Dando esse apoio, assistindo, entendendo Por isso que eu tô trazendo alguns vídeos do passado Fazendo repostagem Trazendo um vídeo todos os dias Pra não deixar o canal parado Porque eu não quero que o canal fique parado E quando eu estiver tranquilo, com a cabeça tranquila A gente vai fazer uma resenha Mas depende dele E o homem tá atordoado Chega até eu tô preocupado Que é um tal de ligação, liga-liga Há pouco eu tava lá fora já com ele aí Só que poderia até tirar proveito pra fazer uma resenha Só que aí vai interferir numa situação séria, né Que o homem tá candidato E eu aproveitar que eu gosto de fazer zoeira Pegar ele no telefone Preocupado com o Santinho, com o perfurado E assim, uma resenha boa Mas aí eu já tô lhe respeitando o cara Como político Se eu não posso ajudar Também não vou atrapalhar, né Então, galera, eu espero que vocês entendam E compreendam E aí, vida que segue Boa sorte pra mal, né No decorrer dos dias Com a permissão de Deus Eu sempre vou estar trazendo algumas coisas aqui Eu espero que vocês gostem, relevem E seja feliz também com os vídeos que eu coloco aqui E dê risada também comigo Vou trazer algumas histórias, né Minha Galera, uma curiosidade Que a galera não sabe Porra, algumas pessoas me perguntam Eloy, como foi que você conheceu o Nau? Então, galera, eu conheci o Nau Ele veio morar de aluguel aqui Com a antiga esposa dele E eu já tava procurando Uma forma de fazer um canal no YouTube E aí, quando o Nau chegou aqui Com aquele jeito dele Já cheio de coachá-coachá Cheio de historinha Eu não olhei não como mentiroso Eu digo, rapaz, esse cara aí É artista Essa capacidade dele de interpretar De inventar coisa na hora De inventar as baratinhas Eu olhei com uma visão diferente E aí tive a ideia na época De fazer o canal, né Ele não entendia o que era E pra fazer o vídeo Eu tinha que pagar uma cerveja No final Eu vou até deixar um Um vídeo Um vídeo curto Que retrata Essa época aí Que eu Pra não fazer um vídeo na época Eu tinha que deixar o moro dele Porque eu não fazia de jeito nenhum Aí toda hora Ele tava aqui Toc, toc, toc Bora fazer vídeo Bora fazer vídeo Só pra pagar Só pra tomar uma geladinha Então Ele veio morar aqui E aí eu comecei Eu visei isso aí Eu digo, pô velho Bora eu ter uma proposta Pra você Expliquei E esse plano que eu tive Deu certo O nome do canal Na verdade Não ia ser nem Nau do canal Ia ser Nau do martelo Na época Ele Quando chegou aqui Ninguém conhecia O abençoado Rapaz Andava com um martelo Na cintura Com o cabo do martelo Aqui E aí todo mundo Pensava que era uma arma Todo mundo pensava Que era uma arma E ficava cabreiro O cara Com aquele Botava a cara De miseravão Aí Impostava aqui No boteco da minha irmã Boteco de Raimunda E aí o cara Todo mundo Eleva assim De porra Esse cara aí É picuoso E ele aí Fazia aquela Cara de miserável Né E botava medo Na galera Aí depois que Um outro rapaz Pegou e falou Que ele era gente boa Mas mesmo assim A galera ficava Com receio Que aquela O cabo do martelo Na cintura A gente pensava que era arma Até que um belo dia Ele aí inventou uma briga Que não tinha briga nenhuma E aí Saiu dizendo Que ia matar Que ia matar Que ia fazer Que ia acontecer E a galera segura ele Ô rapaz Deixa ele pra lá É o que Ele saiu correndo Daqui a pouco Quando ele saiu O martelo escorreu Pela Pela cintura Aí foi uma gozação Depois desse dia Que a ficha veio cair Que era pressão pura Aí Eu pensei Pô Vou colocar o nome Do canal Nau Do martelo Aí eu cheguei Até a colocar Só que Um não era conhecido Não chegou a conhecimento De ninguém Não tinha visualização Nem nada Aí um outro episódio Que veio o nome Nau do canal Uma cidadã Que ele vive hoje em dia Que eu não vou falar O nome Que a maioria De vocês conhece Ele já tava Já no lero lero Com ela No canal Aí flagraram ele Já com ele Nessa época Ele Deu o pulo do gato E se encontrava com A criatura Todo mundo já sabe quem é Lá no canal E aí Todo mundo botou Pô Peguei Nau no canal Nau do canal E aí Ficou esse apelido E aí Regatei esse Esse nome E botei Nau do canal E ele também se apropriou Disso aí Que hoje em dia Ele vive disso O trabalho de Nau É isso aí Desde a época Dos vídeos Nau O negócio de trabalhar Abandonar a profissão dele De pedreiro De porteiro Com toda a dificuldade Ele tá vivendo De sair até hoje Hoje graças a Deus Ele tá Numa condição Bem melhor De quando eu conheci Que aquela vida Complicada que ele tinha Hoje graças a Deus Ele tem uma casinha melhor Né Tá reformando Já tá Graças a Deus Tá em ponto de lado Então a vida dele Tá fluindo Né Muitas coisas Eu dentro das minhas condições Eu ajudei E ajudo E pretendo ajudar Agora Depende dele Então galera Mas tem uma curiosidade Hoje pra vocês Como eu conheci Como surgiu o canal Vou trazer Mais algumas curiosidades Espero que vocês gostem Que gostem Que curtem E vou deixar o vídeo Que eu falei agora Que é dessa época Dessa época Que ele Pra eu fazer um vídeo Com ele Eu tinha que Eu tinha que pagar Um litrante Que pagou uma cerveja Tinha que fazer alguma coisa Então O vídeo de hoje É esse aí Espero que vocês gostem Compartilhe Deixe o like Comente E se inscreva Se não for inscrito Um abraço galera Fique com Deus E até a próxima Até neste momento Eu estava triste A me jogar no chão Apareceu meu amigo Mamau Para apagar um litrão Interessante Eu nem imaginava Que nessa brincadeira A minha piada Se esportava Pelo Rio de Janeiro E até pelo sertão Oh meu Deus do céu Dá muitos anos de vida A esse papai noel Você já viu como é que é Como eu estava tão quietinho A gente tomou uma cerveja Eu estava todo murchinho Você conversava comigo Eu estava aquela gargalhada Mas não era muito bonito Não era aquela avançada Depois que eu vinha a cerveja Aí que eu me explodi Com essa brincadeira Eu vou beber até cair Corta